O ato reuniu dezenas de guardas em frente à Prefeitura Municipal de Terezina. Com carros de som e faixas, eles apresentaram reivindicações. Entre as principais estão a melhoria nos salários, no processo de constituição do estatuto, além da estrutura e equipamentos para o trabalho. Os guardas realizaram a manifestação após uma paralisação de 72 horas, que começou no último sábado. Segundo a presidência do sindicato, centenas de profissionais pararam as atividades, porque faltam equipamentos para trabalhar.